Bom, vou mostrar pra vocês que é o Carlos Eduardo, rei do Resident Evil. Vou mostrar pra vocês o final do Resident Evil 0 e do 1 do Nintendo Wii, que eu gravei no DVD. Pra mostrar pros trouxas que eu nunca ia ser capaz de zerar o 0, agora vou mostrar o final do 0 do Nintendo Wii, que é o mesmo do GameCube. Eu acho que é hora de dizer-lhe, que as pessoas estão esperando por mim. Oficialmente, Lt. Billy Cohen está morto. Rebeca, obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hã? O final do zero aí são os burros. Agora o final do 1 do Nintendo i. Hã? O final do zero aí são os burros. O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Bom, tudo que é um zero eu gravo né, tá aqui ó, é do Dark Side Chronix e esse dá um belo aqui é o último que mostra o Resident Evil 0 e o 1 E tem o 3 também, que depois eu vou fazer o vídeo do 3, vou mostrar aí também, vou mostrar que eu sou foda no Resident Vocês aí trouxas que achavam que eu nunca ia jogar o 0, mostrei o final ali, já sei já, tudo de um final do 0 Com o Billy Cohen e com a Rebeca e seus trouxas, falou Obrigado Obrigado Obrigado